Gente, foi realizada hoje mais uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de busca e apreensão e até prisão preventiva em residências de criminosos envolvidos em fraudes, em golpes e até atentados aos serviços de utilidade pública durante o período de calamidade que se instalou, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Eu quero chamar mais uma vez a repórter Tainara Raquel ao vivo que ela traz mais informações desse caso. Jor-Devá, hoje a Polícia Civil iniciou a operação Dilúvio Moral que era para combater as fraudes que ocorreram durante a época da tragédia no estado do Rio Grande do Sul. Um jovem daqui de Goiânia de apenas 20 anos foi preso por movimentar mais de 36 milhões de reais em golpes onlines. Uma outra mulher também de Lusiane, aqui no estado de Goiás, foi presa por estar envolvida com os desvios das doações que eram feitas para o estado do Rio Grande do Sul. Eles usavam sites que pareciam ser sites oficiais do governo para receber essas doações, mas essas doações não eram doações, o dinheiro ia diretamente para os golpistas. Menores de 16 anos são os principais envolvidos aí com a ajuda dos adultos. A Polícia Civil continua investigando esse caso, mas até o momento sete pessoas foram presas e deferiram mais de 50 medidas cautelares. A Polícia Civil continua investigando e nós vamos acompanhando daqui. Qualquer nova informação eu volto com vocês. É com você. Tá certo, Aynara. Obrigado pelas informações. A gente fica pensando, né? Como o bandido não tem sentimento? Numa situação como essa do Rio Grande do Sul, as pessoas perderam tudo, não tem casa, tá faltando comida, água, as pessoas não têm o que fazer. De repente, as pessoas usam do sentimento de solidariedade que o nosso brasileiro tem, o nosso povo goiano também tem muito grande, para buscar doações, na verdade, que não são depois entregues lá, não são repassadas para lá. Sim, por pura picaretagem. Pega esse dinheiro e utiliza para outros fins. Ou seja, isso é malandragem, isso é crime. E graças a Deus que a gente tem um trabalho importante da Polícia Civil que está investigando e descobrindo essas fraudes, essas picaretagens, né? Que as pessoas recebem doações e não repassam para quem precisa. São 12 horas e 32 minutos agora em Goiânia. Nós vamos fazer um primeiro intervalo. Daqui a pouquinho você vai ver comigo, olha só, a pesquisa do Procon aponta uma variação de mais de 200% nos preços dos produtos típicos das festas juninas. E nós vamos saber também e vamos explicar para você, conversando com um especialista, como a alta da inflação do último mês pode afetar, por exemplo, o seu dia a dia, tá bom? Não saia daí porque eu volto rapidinho depois do intervalo. E mais...